e para nós aí na puxada d'água agora na noite e vamos na noite e tá enchendo a cena ali de noite eu vou puxar hoje para tarde mas eu acho que não vou só botar essa mesmo lá no dia da parte vaquejada lá para na pista e a pista de vaquejada amanhã pelo dia eu vou mostrar para vocês aí o dia o dia mel de pipeira e beleza isso nós estamos aqui ó mano aguinha de coco e aí é isso aí o marrochan aí tá enchendo lá a cor boa vai ficar mais nois e barna mais óleo que tipo Vamos mostrar lá Eita Falta muito, bicho Meio? Me tiram Poxa, essa ponte não está enchendo não Aqui está devagar Mas está enchendo Mas tu queria botar já e encher de uma vez Pera, eu queria botar Fiscar o óleo e já encher, mas está enchendo E aí é nós aí Vamos aí puxando A água agora Carregado Estamos levando para a rua Pé em Deus, estamos lá Passando aqui no sítio É sempre o meio Arrochando aí E aí, beleza? Ontem Nós rodamos até umas meia-noite Não era meia-noite não Era até umas duas horas da manhã Hoje São seis e doze Saí de casa Era assim Bora Não acordei Vamos botar pegado de novo Pois é Vamos botar aqui Esse cana agora Esse cana aqui E depois botar esse aqui Já que eu vou Pera aí É só encaixar aqui Ligar aqui Que eu vou botar aí pra ver Ficar melhor Já está lá enchendo Vocês acreditam que essa água Desce daqui Dessa caixa d'água Por gravidade Agora é uma lapada É forte A gravidade Aí eu ligo a bomba pra puxar Vai mais rápido ainda Ué, da onde é que ela vem Daqui Bonito, né? Pois é Hoje estamos de novo no Pipa É, eu vou amostrar aí Por a junta Por a junta Dela mesmo Da tomada de força Aí eu levei pra consertar Lá em Lajevo Lá na cidade vizinha Eles Arrancou Mas quando vimos Tivemos um lacre Aí quando ligamos pro cara lá De Garandes Lá da Que fez o serviço Ele disse que não era pra ter arrancado não Que ela está na garantia Aí vamos pegar Botando de volta Vamos levar pra ele lá Que ela não foi aberta Nada Não foi violada Aí hoje estamos aí, ó Aquela É um 13,180 Só tem redução Agora aqui Aqui que se chama um carro É o 24,280 Traçadão Traçado Tem redução Ele é duas caixas de marcha Ele reduz Em qualquer uma marcha Só que assim, né Geralmente Na última marcha Nas últimas marchas Dizem que não é bom não Tô tirando isso aqui, ó Espinho do pé, olha Eita Tá de espinho Eu trabalhei até umas duas horas da manhã Nesse bicho Deu sono Vim embora pra casa Aí agora Eu sacudei cinco horas Pra começar A vaquejada vai começar de sete horas Aí eu já levo uma antes De começar Pra eu estar na pista Chegando lá Eu acho que dá pra almoçar pra vocês Toma aí Na luta Tirando espinho, ó Toma aí Ele não tá muito conservado não Já tá com o tempo que tem ele aqui Mas Vou dizer, viu É o caminhão Pra trabalho Ave Maria Aí A bomba tá lá puxando E eu lhe disse Na gravidade Desce de lá Pra cá Tem que abrir devagarzinho Tem que abrir isso aqui, ó Devagarzinho Senão estoura Não estoura Aí abre Aí, ó Um puxa Água Olha o que eu faço Fecha aquele do meio Que ele existe do meio ali Que ele vai Com o meio Que é quando eu estiver lá Trabalhando lá Jogando água Eu abro ele E fecho esse Esse aqui Tá aberto Porque É tipo pra jogar água Ele vem Joga lá na bomba E vem aqui E joga aqui Pra jogar Lá pra dentro Tá entendendo? Aí quando chega lá Eu fecho esse E abro esse Aí começa a trabalhar Por aqui, ó Eu nem arranquei Esse aqui Que já tô Virando mesmo Noito Aí nem arranca Pra deixar no esquema Chegando lá É só jogar e pronto Aqui Aqui é o seguinte Depois que foi feito Tudo aquilo Abre lá Abre o resiste Aqui da boca Você aperta na embreagem E aperta no botãozinho Aqui, ó Aí aciona a bomba Acionou a bomba Pronto Deixa correndo Antigamente Quando esse carro veio Você apertava também aqui, ó Depois E você que escolhe Na velocidade aqui No Coelho lá Dava 15 mil giros Igual como tá agora E Deixava que ele tava puxando Aí agora Não tá funcionando Mais isso Arruma esse Rioquinha aqui, ó Bota esse Coelho pra acelerar Tá lá Sim, outra coisa Eu acho que vocês vão Percar Que monte de coelho Piscando? Não Isso aí é É a instalação É a instalação Do radiador, né? Mas tem água lá Radiador A caixa tá baixa A caixa baixa A primeira caixa Eu acho que isso aqui funciona Eu sei que isso aqui funciona Isso 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 tá funcionando Isso tá funcionando Agora isso não tá funcionando Eu acho que isso também deve estar funcionando Beleza? Aí Mas olha ele lá aqui, ó Tá vendo aí? Oito marchas Tá na caixa de par Que nem vocês estão vendo aí Caixa baixa Caixa baixa Vou transferir de caixa Acelera até um certo tanto E tchupo pra cima Aí vai pra caixa simples Aí já vai Já entra quinta De quinta Sexta Sétima e oitava A primeira caixa é De um a quatro Aí tem Isso aqui também pra reduzir Esse botãozinho Ele não tá reduzindo Mas isso aqui reduzindo Pra baixo Fica tipo reduzido Pra cima Simples Entendendo? Tem essa marchinha aqui A ré Tá agora do jeito que ela tá agora Tá na caixa baixa Se eu botar ré Ela vai bem devagarzinho Agora se eu botar pra cima Ela vai bem Mais rápido Entendendo? E se tiver na caixa baixa Com isso aqui pra baixo É que ela vai mais Mais devagar ainda Vou botar pra cima Vai mais ou menos Mais ligeiro Mas é baixa A rotação Dá no erro Tem uma marcha Que eles falam Marcha lolol Pra mim é essa daqui Botou na caixa baixa Botou pra baixo Botou mesmo no cantinho Bota pra cá É uma marcha De força Que ela tem Beleza Tá 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 com vindo tricado Carro de trabalho Aqui é carro de trabalho Carro de trabalho Carro de trabalho Vocês sabem como é, né? O carro não descansa Um segundo Pra você ver Peguei ontem Fui direto até duas da manhã Já tô pegando agora Peguei de cinco E agora Vai saber De Deus quanto Que hora é que eu paro Tá entendendo? Tô me arrochando aí Passadão, olha Os feixes de mola Aí vê Tem uma mola quebrada, né? Olha Até com o almoxal Tem uma mola aqui quebrada Essa não tá não Mas essa tá quebrada Mola pra eles, né? Mola quebrada E bagunça Deixa eu até olhar a outra Pra ver se tem alguma outra mola quebrada Não, não tem mola mais não Quebrada É bom acabar ver, né? Bem direitinho Pra depois Alguém falar Olha, quebrou a mola Não sei o que Já tá Eu já vou Enfocar logo pra eles Aí aqui tá puxando Ué da onde é que já tá aqui, ó Tá puxando a água E é isso aí Toma aí Hoje Hoje é o dia É assim Então meu povo Vou fazer um Uma repartição Esse vídeo agora Foi mais pra mostrar O caminhão que eu tô trabalhando Por esses dias, né? Tô descer aqui Por esses dias Tô trabalhando nele Tô trabalhando nesse caminhão Aí queria mostrar pra vocês Mais detalhada aí sobre ele Então é isso aí Aí pra o vídeo não ficar muito longo Ó a bomba Daí Ficou lá pra cima Aí ali, ó Aí pra o vídeo não ficar muito longo Então eu acho que eu vou Vou dividir ali em duas partes Essa daqui é só mais pra mostrar pra vocês O caminhão E a outra eu vou estar mostrando pra vocês O trabalho Lá no dia O decorrer Né? Então é isso aí, meu povo Já é